Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo E consigo ser retas, é fácil fazer um castelo Corro lápis em torno da mão e me dou uma luva E se fácil chover com dois riscos tem um é da chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagina uma linda gay volta a voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva no sul Pinta um barco, vela, branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul Faber Castel, sua companhia para escrever, desenhar e pintar Música Música Música